Alô amigos do canal Jota Cia Aventura, tudo bom com vocês? Aqui da Carla falando. Estamos na freguesia, na estrada Jeremário Dantas. Estamos chegando aqui bem no centro da freguesia. Vou mostrar um pouco do bairro para vocês. Quem já foi daqui e está longe, a gente não está há tempo sem ver como o bairro cresceu. E para quem tem vontade de conhecer, de vir passear, é um bairro residencial, está virando um bairro comercial também, muito bacana, está crescendo muito comércio aqui na região da freguesia Jacaré-Paguá, sub-bairro, freguesia sub-bairro de Jacaré-Paguá. Pessoal, quero agradecer a todos que têm acompanhado nossos vídeos. Quero agradecer a todos pela boa aceitação dos vídeos, pelas visualizações, pelos comentários, elogios, os comentários de pedidos de vídeo. Muito obrigado a todos. Fico muito feliz em ter esse retorno. Com relação aos inscritos, devagarinho a gente está crescendo, está subindo o nosso número de inscritos. Fizemos aquele vídeo comemorando uns 50 inscritos, agora já estamos em 135. Então, quer dizer, muito legal, entendeu? Fico muito feliz, agradeço a todos mesmo aí. E espero estar sempre fazendo uns videozinhos bacanas aí para a gente acompanhar aí a cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Jacaré-Paguá, os sub-bairros de Jacaré-Paguá. Alguns lugares mais longe, vamos para o Meia, vamos para Madureira, Irajá. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro é imenso para a gente mostrar. Se alguém tiver alguma sugestão aí de bairro, de lugar que querendo algum vídeo, para a gente fazer um vídeo, que mande aí nos comentários que a gente vai lá e a gente vai buscar mostrar, buscar fazer o vídeo, né? Atendendo ao pedido. Ok, gente? No mais aí, muito agradecido por todos aí e vamos juntos nesse passeio aqui na freguesia. Aqui nós estamos na Praça Professora Camisão, no centro da freguesia. Aqui é onde tem o açaí. Era antiga a senda, né? E açaí. Do nosso lado esquerdo, nós estamos no calçadão aqui de comércio aqui, nós temos a Passarela da Freguesia. Do lado esquerdo, a gente está seguindo na Rua Tirol. Deixamos a Avenida, a Estrada de Jacaré-Paguá, que é do lado direito, aqui e vamos aqui pela Rua Tirol. Aqui tem os bancos Bradesco, Banco Itaú, é tudo aqui nesse lado esquerdo aqui na Calçada. Rua Tirol. Bastante condomínios, né? Residenciais, né? Prédios, né? Tudo residencial. Tem alguns mesclados com alguns comércios e tudo, mas é muita residência aqui mesmo. É um bairro bem legal, bem arborizado, tá vendo? Tem bastante árvore nas beiras das aqui, da cidade, das ruas. Aqui seguindo em frente, seguindo direto aqui na Rua Tirol, nós estamos indo no sentido a Estrada do Bananal, que vai para a Serra de Grajaú e Jacaré-Paguá. Mas nós vamos entrar à esquerda na Rua Comandante Rubensilva. À esquerda aqui, Comandante Rubensilva. A Comandante Rubensilva liga aqui para, liga, a gente, leva a gente para a Estrada dos Três Rios. A Estrada dos Três Rios, ela também vai em direção à Serra de Grajaú e Jacaré-Paguá, a direita, a sua direita. E a sua esquerda, ela leva sentido centro da freguesia de novo. Eu estou deixando para mostrar esse trânsito, para mostrar a realidade do trânsito aqui no horário. São duas horas da tarde, duas e dez da tarde. Então, nessa hora aqui, tem um trânsitozinho, tem um engarrafamento. É normal, né? Toda cidade grande, todo centro de comércio tem esse movimento, né? Às vezes, um engarrafamentozinho e tal, mas nada de mais, não. Vamos sair para cá, vamos ir para a esquerda. Na Estrada dos Três Rios, à esquerda, sentido, voltando para o centro da freguesia, voltando para a Avenida Jeremário Datas. Aqui, ó. Aqui, nós estamos na Estrada dos Três Rios. Aqui, nós estamos na Estrada dos Três Rios. Aqui, na nossa direita, o outro lado da passarela da freguesia. Ela começa lá na estrada, na Rua Tirol, atravessa ela, sai aqui na Estrada dos Três Rios. Do lado esquerdo, aqui, é ela. Está vendo esse comérciozinho aqui da esquerda? É o outro lado da passarela. Passarela de Jacarepaguá. Passarela da freguesia de Jacarepaguá. O próximo cruzamento aí é a Avenida Jeremário Datas. Nós vamos passar por ela, vamos cruzar ela, cortar ela, vamos pegar a Estrada do Gabinal. Aqui, exatamente. Jeremário Datas, cortando ela aqui, pegando a Estrada do Gabinal. A Estrada do Gabinal, ela liga a freguesia à Cidade de Deus. Quem vai pegar, não precisa pegar para a Avenida Ayrton Senna, sentido Barra, né? Quem quer pegar a Avenida, indo para a Cidade de Deus. Então, anda pela, passa pela Avenida, passa pela rua, pela Estrada aqui do Gabinal. Estrada do Gabinal, desculpa, tem um branco aqui, mas... Estrada do Gabinal. Aqui tem algumas agências de carro autorizadas, né? Kia Motor, tá vendo? Lado esquerdo. Agora aqui, lado esquerdo também, dirija. Kia Motor, dirija. Aqui tem uma Renault. É, Space, Renault Space aqui, acho que é o nome da autorizada. Então é isso, amigos. Olha só, vamos passear aqui por Jacarepaguá, pelo miolo aqui da freguesia, né? Ligando o freguesia ali no Gardel, na Cidade de Deus, é o caminho também por aqui. Então é isso aí, nós vamos ir até a Cidade de Deus, para pegar por baixo da linha amarela. Mas do lado direito a Hyundai, do lado esquerdo a Honda, autorizadas, né? Caô, a Sherry. Então, quer dizer, aqui a estrada do Gabinal tem bastante autorizada a agência de automóveis. Do lado esquerdo aqui nós temos a empresa de ônibus Redentor. Esse muro branco aí que vocês estão vendo aí, a Redentor. A empresa, a maior empresa de ônibus aqui, né? E aqui a gente descendo a estrada do Gabinal. Aqui nós já vamos chegando na Cidade de Deus. Desceu a estrada do Gabinal. Aqui a gente está chegando nos apartamentos da Cidade de Deus, do lado direito. Lá direito aqui do nosso vídeo, esses apartamentozinhos aí, os apartamentos da Cidade de Deus. Aqui na frente é o encontro da estrada do Gabinal. Com a Ayrton Senna. Aí começa a Ayrton Senna. Aqui na frente da linha amarela, aqui da Minolta, ali você vai ver a linha amarela. Seguindo à direita tem a entrada para a linha amarela. Na pista do meio tem a ida para o sentido Taquara, que é a... E aqui, ó, por baixo da linha amarela, você vai pegar a Ayrton Senna sentido Barra. Aqui, infelizmente, tem uma Cracolândiazinha aqui embaixo da linha amarela. E aqui você está voltando, vai pegar o Gardena e Azul. Vai pegar a Ayrton Senna chegando no Gardena e Azul, tá vendo? Aqui na frente, comunidade de Nova Esperança. A nossa frente aí, ó. Aqui nós vamos pegar a direita, vai ser sentido Gardena, Anil. Aqui, vamos contornar aqui, ó. Aqui nós estamos chegando na Avenida Tenente Coronel Munir de Aragão. Aqui a gente está indo no sentido Anil, sentido a um novo shopping, né? Parque Jacarepaguá. Mas primeiro nós vamos passar pela... na Praça do Gardena, né? Avenida Tenente Coronel Munir de Aragão. Aqui nós estamos chegando no Gardena e no sentido Anil, Rio das Pedras. Tá vendo a placa ali em cima dizendo, ó. Chegando na Praça do Gardena e Azul. Isso aqui andou meio quente agora esses dias aí, mas... Graças a Deus, tá tudo voltando ao normal, tá tranquilo. Tá cheio de polícia, tá vendo disputa aí de... De bandido, com miliciano, mas tá tranquilo. Não sei o que decidiu não, mas tá tranquilo agora. Praça da Gardena e Azul. Aqui chegando os prédios aqui, caminhos da Barra, do lado direito, tá vendo? Os prédios altos aí, ó. Aqui nós estamos na Tenente Coronel Munir de Aragão. E vamos entrar agora na... na estrada do Engenho d'Água. Aqui a gente tá pegando o começo dela, o final dela, ó. No começo dela tem o shopping Rio Parque Jacarepaguá, né? Mas nós estamos chegando no nosso caminho. Obrigado pela companhia aí nesse passeio aí, minha gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.